Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Baby Hop, eu te amo Nós dois não correm insano Canto pra mim e pros mano No baile todo mundo pulando Temos dois MCs consagrados no Nordeste aqui, pô Da hora demais, velho Caraca, gente, tô muito nervosa Primeira batalha grande que eu participo Mano, arrebenta Mostra o que cê sabe Vou dar meu máximo, tá, galera? Ah, cê tem que, tipo Pensar que cê tá lá na sua roda lá, tá ligado? Tipo... É difícil, a placa caiu, mano Mas aí, chega na moral Que eu tenho certeza que cê vai mandar bem Fala de 1 a 8, de 1 a 8 7 Cola pra cá, Big Mike Tá de sacanada Vai, já pega lá no meninão Pega leve, que eu sou nova nessa pipa Vai lá Quem começa? Cara, não vai lutar Big Mike começa Quem que é batalha boa, grita Sangue Sangue Se cês amam essa cultura de fazer improvisação, grita ele Ele Se cês amam essa cultura de fazer improvisação, grita ele Ele Satisfação que outro seja bem-vindo, hein? Relaxa Pode parar o nervosismo Sem egocentrismo Bato nessa mina, não é caso de cinismo Só que agora eu faço um bagulho Cê sabe que eu já somo É quioto, não é ioto Pra ser quioto e o corono Cê não fortalece a cultura do rock Por isso que agora apanha até pros dreadlocks Cê tá até nervosa, mano, no improvisado Falou pra pegar leve Logo eu o peso pesado Aí não dá Aí não dá Vai morrer Cê sabe que daqui a agora Você só vai correr Racionais na peita Cê sabe que agora é jab de direita Agora cê não achou mil trutas Só mil tretas Contra mim Agora vai cair, mano Então pode pá Pega o mic Chega aí, mano Bota ele Que o gol Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Então se liga só No proceder que eu vou mandar Tu pode ser um peso pesado Mas hoje tu vai apanhar Então vamos lá Mandando proceder Eu cheguei do Ceará Pra acabar Foi com você Então vamos lá Representando o Ceará O racional está aqui O raciocínio não Vamos rapaz Então presta atenção Posso até ter um nervoso Mas essa bandalha é o que? Uma batalha grandiosa Então vamos lá Mandando proceder Primeira vez rimando aqui Tô representando mulher Representando o Ceará E olha só O que eu vou te falar Perdeu não foi pro nacional Mas o meu amigo foi Então eu tenho um representante do Ceará E você não Perdeu o Playboy Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Do Big Mike Eita pô Eu tô perto da galera Aqui né Eu tenho que ficar aqui no meio Pera aí rapidão Com o caboclo Grita na minha orelha Ali eu já perco a percepção Tá ligado mano Barulho para as rimas Do Big Mike Quioto Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Big Mike Terminou Começa Quioto Low 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 Então presta atenção no que eu vou te dizer Posso ter perdido na primeira fase Mas na segunda eu vou ganhar de vocês Então vamos lá Mandando proceder Eu tô até um pouco nervosa Mas é porque eu quero Eu não sei o que eu disse Dei uma travada Mesmo assim eu vou mandando Mandando improvisada E eu quero ver Tu representar teu frio Agora manda o teu raciocínio Bonitinho Então te digo só Proceder que eu vou mandar Mandando devagarzinho Eu quero o Beto improvisar Não sei o que eu tô falando Mesmo assim eu vou rimando Cada rima se encaixa E eu vou ganhando meu mano Eu não deixava 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 Low 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 Que eu sou tipo Charles, represento o Ceará Um salve prêmio Charles, ele foi pro nacional Agora se assemelhe, já o seu maior mérito Aqui é disse que a amiguinha dele Aê, não dá, aqui eu sou Não sou tapado, mesmo assim representei no meu estado Eu não consegui, cê sabe que agora cê é escroto Ano do nacional, cê que outro, outro, outro Não dá, tenta ano que vem ou não Não tenta não, porque na verdade não manda bem Até porque essa mina não falou nada com nada, mano Já vejo na sua cara que você já tá rimando Perdeu a primeira fase, essa rima foi vagabunda Se cê perdeu na primeira fase, como me ganha na segunda? Vamos lá, vamos lá! Primeiramente, palmas pra essa batalha, certo? Barulho para as rimas da Kyoto! Big Mike! Três, dois, um Big Mike, próxima fase Muito barulho pra Kyoto! Galera, valeuzão Vocês me acolheram muito bem, tá ligado? E é isso aí, eu fiquei nervosa Eu não sabia o que eu tava falando Mas é o que? Primeiro representante do Ceará na aldeia É isso aí, tamo junto Só evolução! Falou pra você, eu não ia conseguir rimar aqui também não Mano, uma opressão do caralho, cê é louco E aí, senhor! Eu não vou deixar de Linhar E aí... Eu não sei assim, eu estou